Deus faz acontecer quando menos se espera Quando você diz meu fim já era Mas Deus não te rejeita, Ele vem pra te ajudar O milagre agora é só acreditar Deus é maravilhoso não deixar você na mão A sua luta aqui na terra Ele observa é unção Você imagina que está sozinho, não está não É meu Deus vindo em nossa direção Deus faz acontecer quando menos se espera Quando você diz meu fim já era Mas Deus não te rejeita, Ele vem pra te ajudar O milagre agora é só acreditar Deus é maravilhoso não deixar você na mão A sua luta aqui na terra Ele observa é unção Você imagina que está sozinho, não está não É meu Deus vindo em nossa direção É meu Deus vindo em nossa direção